Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana com as nossas aulas, prestando bastante atenção para que a gente possa aprender cada dia mais e mais. Então, hoje é segunda-feira e é dia 21 de setembro. Vamos às leituras das vogais. A, E, I, O, U. O alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. E, U, V, W, X, Y, Z. Os numerais. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Peguem, por favor, a apostila Explorarem Atividades e vamos abrir na página 89. Olha só! Conte aos colegas o que você sabe sobre os povos indígenas. Como a gente está fazendo atividades em casa, vocês podem falar com as pessoas que estão te auxiliando a fazer as atividades, tá bom? E vocês vão acompanhar comigo a leitura do texto e conhecer um pouquinho mais sobre as crianças indígenas chavantes. Vamos lá? Preste bastante atenção. O povo indígena chavante, ou auê, como eles se denominam, vive há muito tempo no cerrado do estado do Mato Grosso, região onde o solo é seco, o tronco das árvores é retorcido e as moitas são baixas. As árvores mais altas são encontradas perto dos rios e as frutas e raízes utilizadas como alimentos e medicamento natural nas matas. As crianças chavantes são livres. Elas andam pela mata, colhem frutas, nadam em rios e caixueiras, sobem em árvores, brincam com os animais e fazem brinquedos com palhas, folhas e pedras. Elas desfrutam de tudo o que há na natureza que lhes oferece. Elas aprendem desde pequenas os costumes do seu povo por meio de observação e da conversa com os adultos de sua comunidade. Costumavam acompanhar seus familiares na pesca, no plantio de sementes, na colheita dos alimentos, na cozinha, na confecção de artesanatos, nos rituais, nas festas e comemorações. Aos seis anos, as crianças chavantes vão para a escola e lá continuam a aprender os seus hábitos e costumes do seu povo. A escrever na sua língua materna e a falar e a escrever na língua portuguesa. Esse é um texto de Anitta Adas. Então, nós conhecemos um pouquinho a respeito das crianças indígenas chavantes. Agora, nós vamos para a próxima folha, que é na página 91. E aqui, tem as instruções de como fazer uma peteca. Vocês lembram que no começo deste bimestre, nós já fizemos uma? Então, aqui, só está mostrando uma outra forma de fazer. Não é necessário que vocês a façam, tá bom? Pois nós já fizemos lá no comecinho de agosto. Peguem agora a apostila Explorar para Casa e abram na página 89. Então, a tia Andresa leu para vocês sobre as crianças indígenas chavantes, não é? Agora, vocês, como prestaram bastante atenção no que a tia leu, vocês vão desenhar sobre aquilo que vocês aprenderam. Pode ser a alimentação que a tia Andresa falou, os tipos de árvores, as... Tudo aquilo que foi importante e é para as crianças indígenas chavantes. Então, vocês escolham uma parte do texto e representem através do desenho. Em seguida, pegue o caderno de atividades e hoje nós vamos aprender a grafia da letrinha D, maiúscula, cursiva. A tia Andresa vai preparar um outro videozinho para vocês, mostrando como que se faz. E vocês vão fazer com bastante capricho. Pinte o dinossauro, tá bom? Hoje, chegamos ao fim das nossas atividades. Tire fotos e me envie. Estou esperando por todos. Tenha um ótimo dia e a gente se fala amanhã. Beijinhos! Tire fotos e me envie.